Eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha para que as pessoas possam ter empresas legalizadas que pagam impostos e que geram empregos. Como é, Anitta? Repete. Né? Fazendo a maconha e gerando empregos e acabando com essa guerra que só quem ganha é os ricos lá, as milícias, os fulanos, os beltrano, e só quem morre é o pobre, do negócio que o povo vai continuar usando do mesmo jeito. Entendeu? O povo vai continuar usando do mesmo jeito. Nunca vi Red vendendo droga para ninguém. Entendeu? É, fumar maconha. Ele fumar maconha. Ele está fumando aí, de vez em quando ele vai. Entendeu? Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou estar te dando o maior apoião. Apoia essa legalização aí para nós. Está pensando que o mundo é o quê? Dá para ver que tu não sabe nem o que é que está dizendo. Antes do vídeo continuar, eu quero só dizer que não estou sendo ignorante em minhas palavras. Estou apenas pregando a verdade porque não dá mais tempo da gente ficar falando oba, oba, não. Deus ama a Anitta e sei que Deus pode transformar ela e pode mudar a vida dela, mas do jeito que está, afrontando as coisas de Deus e relutando contra Deus, não pode. Eu sei que Deus pode salvar ela e creio que Deus vai salvar, mas do jeito que está, precisa ouvir umas verdades. Dá para ver que tu está possuída por demônios. Irmãos, a guerra começou. Na verdade, a guerra já começou faz tempo e a gente não abre os olhos. Eu não entendo como é que tem crente que é fã da Anitta. Vocês sabiam que tem crente que é fã da Anitta? Estou fazendo aqui, irmão, né? Afrontando ela, porque Deus pode perdoar ela, Deus pode ter misericórdia dela. Agora, se ela continuar de requitar aí, meu amigo, ela vai para o céu, mas é o céu da boca da onça. Anitta, eu quero dizer para você que Deus te ama, mas aborrece esse teu pecado, essa ignorância que tu tem e que tu não quer abrir teus olhos, porque até falar da Bruna Carla, tu quis falar quem é você para falar de uma serva de Deus inteligente. Porque eu sinto muito. Isso que você está fazendo, você está caminhando para o buraco do inferno. Se você não se arrepender antes que seja tarde demais, você vai para o inferno. Essa é a realidade, é uma escolha sua. Olha o que a Anitta está dizendo nesse vídeo, irmãos. Nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos, porque a guerra começou faz tempo. Efésios, capítulo 6, diz, a partir do versículo 10, A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma guerra, irmãos, que iniciou-se faz tempo e, na verdade, ela reforçou-se. O inimigo reforçou o exército de demônios contra a igreja, contra o mundo. Na verdade, contra a igreja, para trabalhar para destruir a criatura de Deus, a imagem do Senhor, que é o ser humano. E nós, nós, não estamos abrindo nossos olhos, os crentes no ora, no genjua. E ainda quer falar mal de quem está combatendo o pecado, combatendo o diabo. Pelo amor de Deus, igreja, abre os olhos. Jesus está voltando. Olha o que esse povo todo quer. E pode ver que a maioria são tudo petistas desse partido do PT, que diz que é do partido do trabalhista, que não é partido trabalhista de nada. Esse povo é muito é de Satanás. Isso sim, é um exército das trevas. Olha a conversa dela aí com esse camarada aí, que eu nem sei, que eu nem sigo ele, não sei nem mais como é o nome. Jesus ama tanto ela como ele, mas aborrece esse pecado que eles insistem em ser ignorantes. Que o problema, irmãos, eu costumo dizer em minhas pregações, que não é pecar. O problema é você não reconhecer que está em pecado. O problema é esse, a pessoa não reconhece o seu pecado, sabe que está errado, mas quer insistir, quer lutar contra os princípios de Deus. E quem luta contra Deus, meu irmão, se ferra. Porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é amor, mas é justiça. As trevas estão aí, irmãos, cada vez mais guerreando, querendo apoiar o aborto. Esse povo quer apoiar o aborto. Legalismo das drogas. Sabe, prostituição. Gente, vamos abrir os nossos olhos, porque estão dizendo que isso é cultura, mas não é não, isso é satanás na pele desse povo. Irmãos, eu estou tão revoltado com essas coisas, com essa geração, essa geração de vento, sabe, de vaidade, de coisas passageiras, como diziam o sábio Salomão e Eclesiastes. Porque, gente, ainda tem crente que apoia esses artistas mundanos. Sabe, eu não entendo. Intuição de pomba gira pura na vida dela e vocês não enxergam, gente. Ela quer destruir a família, quer destruir o casamento, quer destruir o lar. Ela quer acabar com nós e a gente não abre os olhos, ela está cheia de demônios. Anitta se converte agora, antes que seja tarde demais. Mas Jesus está voltando para arrebatar uma igreja que busca os seus princípios. Eu não estou aqui condenando ela não, irmão, mas pela palavra ela precisa colocar a vida dela no altar, buscar a Deus que Deus pode perdoar, Deus pode purificar, Deus pode transformar ela. Eu não estou pregando uma mensagem sem amor, não. Deus ama o pecador, mas a Bíblia diz que ele aborrece o seu pecado. Provérbios 28, verso 13, diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Eu não estou aqui como santarrão, dizendo que Deus não ama ela. Deus ama sim, quem me conhece sabe que eu trabalho com área de libertação, aposto de gente que ninguém aposta, do jeito que Jesus me ensina. Mas desse jeito, irmão, não dá mais. Chega! A Bíblia diz que em Isaías 55, versículo 6, que nós devemos buscar agora, enquanto nós podemos achar o perdão de Deus. Antes que seja tarde demais, vai chegar os anos que a gente vai ir atrás e não tem mais tempo, não dá. Ou se morrer sem Jesus, não vai para o céu. Abre os olhos, igreja. Está na hora da gente orar mais, se consagrar mais. As trevas estão unidas, tentando colocar na cabeça dessa nova geração que o aborto é normal. Droga, maconha, crack, cocaína, pó, tudo isso é normal, mas é mentira do diabo. Isso é engano de satanás. Abre os olhos. Não dá mais tempo de brincar com as coisas de Deus, não. Acorda, igreja, pelo amor de Deus. Jesus está voltando. Abandona o pecado agora, irmãos. Para de assistir esse povo, porque tem crente que assiste essa mulher aí, essa Anitta aí, que só traz coisas de demônios. A nossa nação não tem esse negócio de empresa de droga. Olha o que ela quer dizer, que vai ter gente que vai lucrar com isso, que vai sair da pobreza. Que conversa, meu irmão. Isso é conversa de satanás. Interessante que ela pede o Lula para apoiar. Libera aí. Ex-presidente não. Ex-presidente. Que esse aí só vota se Deus quiser. E só se Deus quiser castigar muito a nossa nação para ele voltar. Porque esse ladrão aí não vota não. A gente é com Bolsonaro. Deus vai continuar abençoando. Porque ele tem liberação de droga não, viu, Anitta? Não, não, não. O Brasil é de Jesus. O Brasil é de Jesus. Se você concorda que o Brasil é de Jesus, compartilha esse vídeo. Dá like. Curte. Comenta. Se inscreve no canal. Compartilha para o máximo de pessoas. Sabe por quê? Porque não vai ter droga no Brasil liberado, não. Vai ter muita igreja, profetas, levitas, homens e mulheres de Deus. Você concorda com isso? Compartilha esse vídeo.